Hoje é 23 de dezembro, então resolvi vir aqui dar um presente de Natal pra vocês. Para as grávidas que estão no início da gestação, hoje o tema vai ser dicas. Cinco dicas pra tentar amenizar aqueles enjoos do início da gestação, que são bem chatinhos e que podem acabar atrapalhando sua ceia de Natal. E a gente não quer isso, né? A gente tá grávida, o momento é super feliz, vamos tentar dar uma aliviada nisso aí pra curtir o Natal, o Ano Novo, com mais felicidade e menos desconforto. Vamos lá, pega o papel, anota, porque são cinco dicas de ouro. Dica número um. Evite ficar de estômago vazio. Por quê? Não sei se vocês já perceberam, mas o enjoo da grávida, ele é pior logo no início da manhã. Isso acontece porque o estômago vazio é uma das causas da piora desse enjoo. Então, se você consegue comer pouquinho pra não destender esse estômago, pouquinho, várias vezes por dia, pelo menos de três em três horas, você evita que esse estômago fique vazio. Então, você diminui o enjoo. Você quebra esse ciclo que se inicia na noite, né? Que se inicia no jejum da madrugada. Você quebra esse ciclo e os enjooes tendem a ficar mais leves. Se você tá sofrendo muito com os enjooes, se tá muito ruim pra você, principalmente quando você acorda, uma dica que vale é colocar despertador e deixar qualquer coisinha do lado da cama e comer no meio da noite. Eu sei que parece meio louco acordar pra comer, mas você vai ver que se você fizer isso, você vai acordar bem melhor e o dia seguinte inteiro vai fluir melhor você comendo de pouquinho em pouquinho. Dica número dois. Se permita comer o que você gosta. É lógico que quando a gente fala de gestação, a gente tem sempre a ideia de comer o mais saudável possível pra ter uma melhor nutrição do corpo e pra passar o maior número de nutrientes pro bebê. Mas nesse início pode ser muito difícil comer e comer coisas que você não tá querendo se torna ainda pior. Então nesse início, se permita comer o que você conseguir comer. É melhor comer alguma coisa do que ficar de estômago vazio, como muitas mulheres acabam ficando. E aí, tenta perceber o que tá dando mais vontade de comer. É muito normal que nesse início a mulher sinta muita vontade por carboidrato. Eu falei nisso nos vídeos de fisiologia, eu já dei uma explicada sobre isso. Mas agora eu vou falar, repetir pra vocês. É muito normal ter mais vontade de carboidrato nesse início. E tudo bem, se permite comer o carboidrato. Com certeza vai ser mais fácil você aceitar e digerir um macarrãozinho feito na hora do que um bife indo pra uma churrascaria ou uma feijoada. Então se permita comer. Se deu vontade de comer o pão, come o pão. Se deu vontade de comer o macarrão, come o macarrão. Então, se deu vontade de comer uma coisa mais saudável, melhor ainda. Come a coisa mais saudável. Mas lembra que nesse momento, e o período de enjoo é curto, ou é pra ser na maioria das mulheres, é melhor que você coma qualquer coisa do que ficar em estômago vazio. Então se permite. Tira esse momento, não pra ganhar um monte de peso como uma galera faz, mas se permite aceitar brigar menos com a sua alimentação nesse momento. Dica 3. Beba água com gás. A gente sabe que nesse início a gente tá vomitando pra caramba. Tá tudo enjoado. E só de pensar naquele copo de água que você vai colocar pra dentro, já dá vontade de voltar pro banheiro pra vomitar de novo. Acontece que muitas mulheres acabam desidratando nesse início porque elas não conseguem beber água. E é normal, a maioria acaba não conseguindo. E aí que entra a dica. Água com gás. Água com gás vai te hidratar. É muito mais bem aceita. E aí água com gás geladinha, com limão espremido, ajuda que é uma beleza no enjoo. E vai garantir a sua hidratação. Então você vai se sentir mais disposta e melhor durante esse período que acaba sendo bem arrastado. Dica 4. E aí a gente volta pro limão da dica anterior. É muito difícil a mulher conseguir comer uma comida muito quente nesse início. Fica complicado. E ela aceita melhor as coisas mais geladas. E principalmente as coisas ácidas. Então, dica de ouro. Tenha sempre na geladeira picolé de limão, limonada, suco de acerola. Coisas bem mais ácidas conseguem te ajudar a comer melhor. E conseguem ser o lanche quando nada além disso para dentro do estômago. No momento de muito, muito, muito enjoo, você pode pegar uma cuba de gelo. Fazer aquela cuba de gelo com limão espremido. Então você vai ter cubos de gelo com limão. E aí você chupa esse gelo no auge do enjoo. E você também vai sentir um alívio. Dica 5. Fuja da cafeína. A cafeína, nesse início, ela acaba sendo vilão. Se você conversar com um monte de grávida por aí, mesmo as que são apaixonadas por café, nesse início dão uma enjoada do café. O corpo da gente é muito sábio. Ele sabe o que faz. E a cafeína não vai te ajudar. A cafeína acaba deixando o esfíncter do estômago. Eu já expliquei isso lá na fisiologia. Volta lá pra ver. Mais frouxo. E aí isso aumenta a chance dos ácidos voltarem e pioram toda essa indigestão que a gente tem no início. Então, chá preto, café, chá mate vão acabar te piorando. E pode perguntar pras grávidas que enjoaram bastante. Café é meio que o vilão de todo mundo. Pensa só. É quente, é cafeína e tem um cheiro super forte. E nesse momento vocês estão enjoadas de cheiro também. Então, o café acaba sendo muito mal aceito. Não briga com isso. Você não tem que beber café. Obviamente, não tem que beber café. Você pode se você quiser. Mas se você puder trocar o café por outra coisa, você vai facilitar esse seu processo do enjoo. É isso, gente. Essas são cinco dicas que a gente tem pra melhorar o seu enjoo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que isso facilite o Natal de vocês. Eu espero que facilite o Natal das amigas de vocês e de todo mundo. Se vocês compartilharem esse vídeo, curtirem, se inscreverem no canal. Feliz Natal pra todo mundo. E aí E aí